Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título A Mediunidade nas Crianças. Bem, meus amados irmãos, nos dias de hoje tomamos conhecimento cada vez mais de crianças que possuem a mediunidade. É porque na fase da infância o espírito apresenta a desfocagem do perispírito. Nessa fase, digamos assim, o espírito não está muito bem encarnado. Então vê, ouve e se entretém muitas vezes com amigos do mundo espiritual. E quando o médium vem com aquela mediunidade do compromisso, não mais a mediunidade estática, que é essa natural, mas a mediunidade dinâmica, a mediunidade do serviço, então ele vai permanecer com esta desfocagem. Mas o que fazer com essas crianças, quando tomamos conhecimento através de seus pais, que são possuidoras desta abertura espiritual, que lhes faculta entrar em contato com o plano da dimensão maior? Bem, eu faço essa pergunta a uma querida amiga minha, não é? O que é que ela aconselha a priori, como primeiro passo para esses pais poderem ajudar efetivamente suas crianças, não é? É a pergunta que eu faço a minha querida amiga, Sueli Caldas Schubert, e ela, com muito carinho e muita atenção, nos responde aqui. Primeiramente, se for constatado que a criança realmente está dizendo que vê um amiguinho, ou que vê uma pessoa de mais idade, e que isso, depois de um certo tempo, os pais vão começar a notar, que a criança dá muitos detalhes, vão tomar uma providência. O melhor caminho é levar para um centro espírita, porque no centro espírita vão ter ali pessoas preparadas para orientar, para indicar o que fazer. Então, meus amados irmãos, é isso. Precisamos orientar esses pais a procurarem as casas espíritas, onde eles buscarão explicação, e não raramente socorro, diante do que se lhes apresenta, erradamente, de forma assustadora, esta abertura da criança para o plano espiritual. Embora se deva assinalar, que vez ou outra, os pais consideram a sua criança como detentora de uma missão de alto nível de evolução. É preciso que os pais compreendam que a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Essa é a primeira orientação que vão receber no centro espírita. A experiência, meus irmãos, aliada ao bom senso, nos ensina que, de maneira geral, o exercício da mediunidade não deve ser iniciado antes dos 18 anos de idade, a não ser em casos excepcionais. Por quê? Porque esses jovens dificilmente terão nessa faixa etária condições para assumir um compromisso sério e perseverante que a prática mediúnica irá requerer. Um jovem de 15, 16 anos, de maneira geral, a preocupação maior que domina a vida do jovem é aquela do vestibular, da preparação para alcançar a meta que se propuseram. Assim, em princípio, não terão condições de assiduidade e persistência devido às próprias injunções da vida social. Conhecemos um número incalculável de casos nos quais tarefas foram assumidas por jovens. Por exemplo, nas atividades da mocidade, em muitas casas espíritas, as quais eles abandonaram por falta de condições de levar adiante por este ou aquele motivo relacionado à sua faixa etária. Por isso que uma idade condizente será os 18 anos, onde ele encerra a sua primeira fase de estudos, está mais cônchil para abraçar tarefas de relevância, como é a mediunidade. Ok, mas a criança que tem essa abertura para o plano espiritual, isso deve ser encarado da forma mais natural possível. E como falou a nossa querida Sueli, e corroboramos nós aqui, levar uma casa espírita. Lá é o local mais certo do mundo, do planeta, onde se deve ser tratada as coisas da mediunidade. Ok? Meus amados irmãos, desejo a todos vocês um dia repleto de paz. A ti, alma querida, envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.